O projeto da Parabéns do Delta é uma realização da comissão reativa atualmente patrocinada pelo patrocinador Petrobras através do Programa Petrobras ambiental, cujo objetivo geral é conservar as tratadoras marinas através do monitoramento de praia e ação de educação ambiental na região da África do Parabéns, onde os edifícios específicos envolvem ações de pesquisa, educação e geração de rio. Na pesquisa, realizamos tratamento de dados através de monitoramento de praia. Acompanhamos o comportamento reprodutivo, sinalizando áreas de desola, monitoramentos de rio e soltura de vidriões. Além disso, monitoramento desembarcado, parado estágio de animais e acompanhamento da atividade pesquisa. Como realizamos o nosso comportamento de dados? A gravidade de caminhada, nas praias, a área de alta agência do projeto, que envolve os quatro municípios de Rio de Janeiro e Provence, municípios de Rio Grande, Luiz Correia, Parnaíba e Rio Grande, da cidade, da praia, e da área dos poros. Uma das ilhas, uma cenária de mudégua. Realizamos o comportamento, o qual fazemos de monitoramento também bem disponibilizados. Através dessas caminhadas, desse monitoramento realizado, registramos o comportamento de desola. O comportamento, essa foto, mostra um rastro de tartaruga marinho encontrado em alta área da Doçal, onde sinaliza que teve uma subida de fêmea aqui na praia. Vale ressaltar que existem cinco espécies de tartaruga que pretende o litoral brasileiro. Resultados terminados, a ponto que as cinco espécies já foram encontradas aqui no nosso litoral praia, que contém apenas 600 quilômetros de praia. No mês marcado ou sinalizado esse registro, principalmente com a ajuda dos pesquisadores e colaboradores das praias, marcamos essa área, colocamos algumas destacas pra sinalizar, colocamos uma urba pra evitar a circulação de veículos próximos à área onde está em cima, sinalizando as águas ocupadas e falando que a área é uma área de monitoramento e de ocorrência de desola. Tudo isso para proteger um período que envolve de 40 a 70 dias, que é o período que esses filhotes estão, por caso, se desenvolvendo. Então, durante esse período, tem todo esse trabalho de manejo, de conservação, para que as tartaruga possam sair e serem produzidas no mar. Além desse trabalho, nós vamos também trabalho embarcado com a ajuda de pescadores e colaboradores, principalmente os condutores na área de Parra Grande, o qual observamos os tardaruras em áreas de possibilidade de alimentação, bem como acompanhamos a atividade pesqueira. Na ação de autoração, proposta é realizar um plano de autoração ambiental, o qual realiza uma capacitação de colaboradores das comunidades sobre as técnicas de reanimação e reprodução de tartaruras marinhas. Existem algumas ocorrências onde essas tartaruras aparecem na praia e, às vezes, com a aplicação de uma técnica, a gente consegue reproduzidas. Então, a gente realiza oficinas e ações para formar um plano de autores. Sensibilizamos alunos, professores e a comunidade em geral para as questões ambientais, o qual realiza uma atividade junto com crianças, com os cinco municípios de hospitais, com os jovens, com as questões principalmente com os professores, que é um dos nossos conhecidos parceiros multiplicadores dessas ações de conservação ambiental, com os pescadores, com o qual que os ajudam nesse tratamento de dados realizados nessa área de praia, onde são os principais colaboradores. Inclusive, toda a iniciativa do projeto, o sucesso dela se dá a partir dessa parceria com continuidade. O projeto da rua colocou dois pontos de extinção, que seria o espaço temático, instalado aqui, a partir dessa parceria com o SESC Praia, onde a gente vai contar como um espaço onde as pessoas podem acompanhar, envolvendo o projeto, as ações que são realizadas. A coleção zoológica da rua do Parnaíba, instalada na Universidade Federal, que são algumas imagens de figuras pedagógicas que a gente vai estar desenvolvendo durante as ações, principalmente com turistas e com as escolas. A coleção zoológica da rua do Parnaíba, instalada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro. Temos um material biológico encontrado na área de praia que prova, né, a existência desses animais aqui na nossa região. Caso nenhum interesse de conhecer, de ter acesso material, é só ainda encontrar, quando a gente pode fazer essa visita à coleção zoológica. Na terceira ação, nós temos a geração de linda, que comporta, né, com a proposta de colaborar com grupos produtivos de artesanais para a confecção de novas espécies utilizando a imagem do atrapalho da marinha. E na ação, junto com os produtores, incentivar os produtores de turismo a trabalhar com empresas ecológicas, enche o autorismo pedagógico. Então, são duas associações que a gente escolheu no primeiro momento para estar trabalhando nesse nível de geração de linda. Junto com a associação do lançamento da ilha, fizemos um primeiro diagnóstico, como a gente falou, onde a gente visitou a associação. Começamos com todas as representantes, e nós aceitávamos fazer parte do projeto, o qual realizamos as oficinas, e a parte dessas oficinas tivesse que começar a confeccionar produtos. Hoje, esses produtos estão sendo comercializados, vendidos, na 12ª Provinarte, que é uma das feiras bastante reconhecida, e temos uma representante da associação começa a realização que apresenta esses produtos, que foram, inclusive, produzidos em outras associações. Na ação, junto com os produtores, visitamos algumas associações. Aqui nós temos a associação Nativos, que é um árbitro, o qual começamos para discutir estratégias, para estar trabalhando, agregando valor à região, a partir de 30 ecológicas. Trabalho já realizando por eles, a partir daí, desenvolver propostas pedagógicas e estimular o príncipe pedagógico na região. A ação que a gente conta, pensamos como um parceiro, essa preparação de educação e os professores, para dar conhecimento e estimular ideias conservacionistas. Essas ações são realizadas por uma equipe, que seriam professores, alunos das universidades locais, representantes da comunidade, colaboradores e voluntários. Associação de Estes Obrigado.